Em menos de 24 horas da morte do sargento da Polícia Militar, um segundo homicídio foi registrado em Pedra Preta. Eleodete Baleiro de Moraes, de 41 anos, foi morto com oito disparos de arma de fogo na madrugada desta terça-feira. Os tiros acertaram várias partes do corpo da vítima, inclusive a cabeça. Segundo as informações preliminares, dois suspeitos chegaram em um veículo de cor clara e realizaram os disparos. Eleodete estava na frente de sua residência quando foi surpreendido pelos suspeitos. O caso será investigado.